Olá, seja muito bem-vindo, grato pela presença. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora e o programa de hoje a gente faz o que a TV Assembleia tem de maior responsabilidade, a prestação de contas do mandato, a transparência do poder. Hoje nós estamos recebendo aqui o deputado Tiago Silva, ele que é do MDB, presidente da Comissão de Direito Consumidor e do Contribuinte. Deputado, muito bem-vindo, grato pela presença. Olá Cláudio, satisfação muito grande falar contigo, a todos os nossos amigos que acompanham o trabalho aí nosso através da TV Assembleia, uma satisfação muito grande de estar nesse momento fazendo a prestação de contas do nosso trabalho. É também um dever do homem público, prestar conta de todo o seu exercício, do seu mandato, do trabalho, o que ele tem feito pela população. E a TV Assembleia tem sido, sem sombra de dúvida, uma ferramenta muito importante para que nós possamos aí prestar conta para toda a população mato-grossense. Muito obrigado. Deputado, é fácil prestar conta quando a gente trabalha. A gente vê o senhor trabalhando o tempo todo, né? E me chamou muita atenção, a gente estava fazendo a pesquisa para fazer a entrevista, e o senhor tem 14 leis sancionadas. Eu acho que tem deputado que tem dois mandatos, às vezes três, e não tem tanta lei assim aprovada. Queria que o senhor destacasse, né? Primeiro, a que o senhor atribui esse sucesso, né? Porque, a meu ver, é um sucesso, né? Sim, Carlos. Eu sempre digo que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com excelência, com dedicação. E a gente tem percorrido todas as regiões do estado de Mato Grosso e todo o município onde nós temos visitado, a gente tem recebido várias demandas. Demandas, em algumas a gente reverte em indicações, cobrando o poder executivo, melhorias com a alimentação, reforma de escolas, melhorias na saúde, e outras, nós apresentamos projetos de lei, para que realmente nós possamos aí concretizar o anseio da população. Nós somos representantes do povo, cada deputado representa um segmento da sociedade. E eu tenho sempre, nos projetos que nós temos apresentado na Assembleia, ouvir a população, ouvir a voz das ruas. Somos o deputado que mais apresentou projetos aí nessa legislatura, nesse pouco mais de dois anos de mandato. Nós temos aí, conforme você falou, 14 leis sancionadas. Tem outras leis que já foram encaminhadas para o governo, para que o governo possa sancionar. Mas eu quero aqui ressaltar duas leis, três leis importantes. Primeiro, a lei que criou a Delegacia da Mulher 24 Horas. Nós sabemos que o Estado de Mato Grosso é um Estado que tem um dos maiores números de feminicídio no Brasil. Infelizmente, nós temos essa marca negativa do Estado de Mato Grosso. E logo quando nós iniciamos o nosso mandato, fizemos um trabalho, juntamente com a minha equipe, para identificar quais eram as deficiências no combate ao feminicídio do Estado de Mato Grosso. E uma delas é que as Delegacias 24 Horas, as Delegacias da Mulher, não funcionavam finais de semana e de meia-noite. E durante esses dias e esses horários, é um momento em que a mulher sofre o maior número de abuso, de violência. Então, nós apresentamos um projeto exigindo para que o governo do Estado possa implantar a Delegacia das Mulheres 24 Horas. E através desse trabalho, hoje nós temos já em Cuiabá a primeira Delegacia 24 Horas, que foi implantada no nosso Estado. E agora nós estamos trabalhando e cobrando do governo para que possa expandir para outros municípios, para Abandonópolis, para Sinop, para a região do Araguaia, para a região Oeste, para a região Noroeste, que sem sombra de dúvida vai ser um grande avanço para toda a população. Quero aqui parabenizar a primeira Dama, Dona Virgínia, por ter acampado essa luta. O trabalho dela foi fundamental para que essa lei pudesse sair do papel. Além disso, temos a lei de incentivo ao cooperativismo da agricultura familiar. Nós temos no Estado de Mato Grosso mais de 500 assentamentos. Temos uma agricultura familiar muito grande, porém, ainda muito deficitária na parte de infraestrutura. Então, nós apresentamos esse projeto para que o governo do Estado possa apoiar o cooperativismo e, assim, a gente fomentar a produção da agricultura familiar no Estado de Mato Grosso. Precisamos avançar muito na agricultura familiar. Mais de 70% de todo o produto que vai para a mesa, do trabalhador, das famílias matogrossenses, vem da agricultura familiar. Nós precisamos de fomentar essa política do cooperativismo no Estado de Mato Grosso. Hoje nós temos outros... Hoje nós temos alguns estados que o cooperativismo é muito forte. Eu quero citar aqui Santa Catarina, eu quero citar aqui o Paraná, principalmente a região sul. E, com isso, tem gerado muito emprego e renda e se tornado uma agricultura familiar muito forte nessas regiões. E no Estado de Mato Grosso, que é o Estado que tem o maior número de assentamentos ainda da nossa agricultura familiar, é muito carente de infraestrutura e não tem esse tipo de ativismo. Eu ia... Desculpa interrompê-lo. Eu ia justamente perguntar isso para o senhor, porque é uma cultura no sul muito forte, né? Esse trabalho cooperativista de agricultores, pequenos produtores, né? Especialistas na produção de queijo ou de manteiga ou, enfim, de verduras orgânicas e de frutas, né? Eles se unem e tem uma busca por crédito facilitada, um trabalho para brigar pela logística e pela infraestrutura. O senhor foi meter um pouquinho nessa ponte para procurar além? Sim, sim. Nós procuramos aprofundar essa questão da produção, né? Como avançou a produção nesses estados que eu citei aqui e isso foi razão do cooperativismo. Então é muito importante fomentar o cooperativismo, essa cultura de cooperativismo no estado de Mato Grosso. Então a lei foi sancionada pelo governo do estado e agora nós estamos trabalhando para que realmente essa lei saia do papel e nós possamos aí ter uma agricultura familiar forte, onde o cooperativismo possa se fortalecer no estado de Mato Grosso. As famílias possam trabalhar de forma unificada e assim a gente fomentar a cadeia leiteira, a produção de legumes, de hortifruti grangeiro. Nós temos regiões, eu quero citar aqui, o município de Nova Brasilândia, onde é muito forte lá a produção de maracujá, onde eles estão fazendo trabalho através da associação. Estive recentemente lá no município de Carlinda, onde é muito forte também, tem uma cooperativa lá que produz polpa. Estive também lá no município de Terra Nova do Norte e ali na toda região de Novo Mundo que tem uma cooperativa muito forte que hoje ela trabalha toda a região norte, ocupa ali toda a mão de obra dos trabalhadores rurais da região e com isso fortalece muito agricultura familiar e mantém o homem do campo, isso é o mais importante. Eu quero citar aqui por último, Cláudia, a lei que nós aprovamos recentemente também foi aí sancionada pelo governador do estado e cria a rede de atenção às pessoas e familiares com esquizofrenia. No estado de Mato Grosso tem crescido muito nesses últimos anos as pessoas com doenças mentais e uma preocupação muito grande para que nós possamos melhorar as políticas de saúde mental no estado de Mato Grosso. É muito deficitária. Nós apresentamos esse projeto para que realmente o governo possa, através de parcerias, através de convênios, fortalecer essas políticas de apoio à saúde mental, principalmente as famílias e pessoas que sofrem com esquizofrenia. Aqui em Rondonópolis nós criamos a rede de apoio às pessoas que sofrem com esquizofrenia, uma rede de voluntários e agora, através desse projeto, nós queremos expandir esse trabalho em todo o estado de Mato Grosso. O senhor destacou aqui três das 14, uma do primeiro ano de mandato ainda, uma do último ano agora, mais recente, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, do ponto de vista da educação, né? O senhor também tem leis nessa área, tem uma bandeira forte nessa área, tanto de emprego e renda, quanto de educação. Na área da educação que a gente destaca? Olha, Cláudio, a minha principal bandeira é a educação. Eu acredito muito que a educação é a principal ferramenta de transformação social no estado de Mato Grosso. Nós temos andado o estado e a gente vê ainda com uma desigualdade social muito grande. Nós temos municípios, regiões que estão em franco crescimento econômico e outras regiões que precisam de mais investimento. E nós só vamos corrigir isso através de investimento por parte do governo e, principalmente, investimento na educação, para que realmente nós possamos dar mais oportunidade para todos os mato-grossenses. Eu tenho destinado aí praticamente boa parte das minhas emendas, mais de 50%, para educação. Somente para o NEMAT, eu coloquei já mais 3 bilhões de reais para abertura de novos cursos, né? Nós conseguimos aí um curso agora de direito para o município de Rondonópolis, que é sem vagas, o curso de direito, onde os alunos já iniciaram o curso, estão abertas as inscrições para o curso de jornalismo. Foi outra emenda que nós destinamos. Destinamos uma emenda também para ajudar a abertura do curso de administração lá no município de Paranatinga, onde os alunos tinham que andar mais de 200 quilômetros todo dia para sair de Paranatinga, para vir para a Primavera do Leste ou para Rondonópolis. Nós destinamos recursos também para a reforma da NEMAT lá no município de Alto Araguaia. Então, a gente tem trabalhado, tem cobrado do governo do estado, desde o início do nosso mandato, como presidente da Comissão de Educação, para que o governo pudesse aí priorizar as nossas escolas. Tanto a área da forma dos nossos professores, na área pedagógica, mas também a área da infraestrutura das nossas escolas. Tínhamos mais de 400 escolas precisando de reforma. Através do trabalho que nós fizemos, juntamente com os colegas da Comissão de Educação, hoje várias escolas tiveram as obras retomadas. Sem sombra de dúvida, isso é um grande avanço para o estado de Mato Grosso. Lutamos para que o governo pudesse melhorar aí a questão das condições dos nossos professores ministrarem aulas. O governo mandou o projeto para disponibilizar notebook para todos os nossos professores da rede estadual, que foi disponibilizado. Agora, recentemente, lançou o programa também para atender os nossos municípios. Então, sem sombra de dúvida, o estado tendo um avanço na educação do estado de Mato Grosso, mas precisamos melhorar muito ainda. Infelizmente, o estado de Mato Grosso, se considerarmos aí os últimos dados do IDEB, do Ensino Médio, o estado de Mato Grosso está entre os últimos. Então, é inadmissível. O estado que mais cresceu durante essa pandemia, mais gerou riqueza, e é um dos estados que tem uma das piores avaliações do IDEB, do Ensino Médio do Brasil. Então, nós estamos focados, estamos cobrando o governo para que realmente, no final desse governo, nós possamos ter índices melhores da educação. Isso é necessário através de investimento, de formação dos nossos professores. Nós precisamos de dar condições para que realmente os nossos educadores possam aí trabalhar para melhorar esses índices. Esse estímulo, deputado, eu vi que o senhor criou uma medalha jovem cientista, ou seja, trabalhando pelo mérito para que aqueles alunos sejam reconhecidos, e também tem todo um trabalho que o senhor tem feito no sentido de criar um ambiente mais adequado, através de climatização, ar-condicionado, quer dizer, essa briga pela reforma das escolas. E quanto à capacitação e formação continuada dos professores, caberia defender, de repente, um prêmio estadual de professores que se destacam? Isso existe? Eu não sei. Então, Carmen, existe alguns projetos tramitando na Assembleia, a gente até propôs isso, mas já existe alguns projetos tramitando. Até o governo também mandou recentemente um projeto nesse sentido para premiar os professores que têm uma metodologia que tem se destacado na área da aprendizagem, e um deles que nós apresentamos aqui, que você citou, foi o projeto Jovem Cientista. Nós precisamos investir em ciência e tecnologia. Os países desenvolvidos têm investido maciçamente em ciência e tecnologia nesses últimos anos. Se compararmos o Brasil há 20 anos atrás com a Coreia do Sul, nós estávamos no mesmo patamar educacional. E nesses 20 anos a Coreia do Sul investiu maciçamente em ciência e tecnologia e educação. E hoje a Coreia do Sul tem os melhores índices educacionais do mundo. Está entre os países desenvolvidos, como a Alemanha, o Japão. E nós precisamos investir, estimular os nossos alunos, os nossos professores. E uma dessas formas é criar esses prêmios, como foi criado o Jovem Cientista, para os jovens que se destacarem aí na área da ciência e tecnologia e também tornar nossas escolas atrativas. Isso é muito importante. Nós temos outra emenda de quase 600 mil reais que foi destinada para aquisição de aparelhos de ar-condicionado. Então, praticamente várias escolas, inúmeras escolas, receberam esses aparelhos de ar-condicionado. E hoje, nas voltas aulas, sem soma de dúvida, os nossos alunos estão felizes aí com a climatização dessas escolas. Então, nós temos trabalhado para que nós possamos ter escolas atrativas. As crianças, os adolescentes, os jovens, têm que ter o prazer de ir para a escola. Infelizmente, nós temos em muitas escolas, esse dia eu estava lá em São José de Xingu, lá na região da Araguaia. Na região de Xingu, é uma escola que foi construída há vários anos, que está com as obras paralisadas. e, assim, realmente está em uma situação precária. Toda com dificuldade, as portas todas quebradas, sem ventilação. Então, assim, isso... É uma escola estadual, Betado? É uma escola municipal e atende os alunos da escola estadual também. Então, ela é do município, mas tem uma parceria com o governo do estado. Então, até tem uma emenda. Uma emenda é um recurso que está paralisado lá do governo do estado, e a gente está cobrando para destravar esse recurso o mais rápido possível. Então, é muito... Precisa avançar muito ainda na questão da estrutura das nossas escolas para que, realmente, nós possamos dar condições e melhorar o espaço educacional das nossas escolas, que em muitos locais ainda está sucateado. Betado, é estranho. Quer dizer, a gente está vivendo um momento singular, o mundo está atravessando um momento difícil. Os alunos estão tendo aula online até recentemente, agora, que a gente começa a retornar o sistema híbrido timidamente. E como o senhor avalia isso? Quer dizer, o governo do estado conseguiu aproveitar esse espaço de tempo para melhorar as escolas? Como é que o senhor avalia? E como o senhor avalia esse retorno gradual das aulas das crianças e adolescentes nesse momento de Covid? É, Cláudio, eu avalia com muita preocupação. Eu fui até o autor da emenda que exigia o retorno das aulas apenas após a imunização de todos os profissionais da educação. E, além disso, colocamos lá algumas medidas de biossegurança. Porque, desde o ano passado, o governo anunciava o retorno das aulas, anunciava o retorno das aulas e voltava atrás. E aí foi apresentado um projeto do deputado Elisirio colocando a educação como atividade essencial para retornar. E eu fiz um emendo, falei assim, não, vai retornar, mas tem que garantir a imunização e as medidas de biossegurança. E logo após, quando nós apresentamos esse projeto, o governo do estado começou a vacinar os professores e destinou aí recurso para as escolas. Essa emenda foi vetada pelo governo, nós dilmamos o veto do governo, mas foi fundamental para abrir o debate. Nós não podíamos votar as aulas sem ter um mínimo de segurança, sem ter um mínimo aí de condições para os nossos professores. Então, eu estive recentemente visitando algumas escolas. As escolas estão bem equipadas, com álcool gel, máscaras. Todo cuidado está sendo feito. Mas, assim, a gente fica um pouco preocupado ainda, porque os números ainda, os números não baixaram de acordo com o que se previa para o retorno das aulas. Mas nós estamos acompanhando. Graças a Deus, boa parte da população já está imunizada. Isso é um grande avanço. E agora, nós vamos continuar acompanhando e trabalhando. A gente entende que a educação é prioridade. Nós entendemos que nós precisamos de voltar às aulas. É fundamental. São quase dois anos com as crianças fora das aulas. E com o ensino à distância, o ensino precário. Nosso ensino já era precário. E com o ensino à distância, piorou mais ainda. Você vai ver aqui. Eu estou preocupado com os índices. Eu falei tanto aqui durante a entrevista, mas com os índices educacionais do IDEA dos próximos anos. Com essa educação à distância. A gente vê e nós acompanhamos aí que realmente a qualidade do ensino caiu muito. Então, nós temos que voltar. Então, o governo voltou de forma gradativa. Vai estar sendo feita uma rotatividade dentro das escolas, dentro das salas de aulas. Mas nós vamos continuar acompanhando para que realmente o governo dê prioridade nessa questão das medidas de biossegurança. Estamos cobrando também. Outra cobrança que nós fizemos é a contratação de profissionais para ajudar. Essa pandemia exigiu-se novos profissionais, principalmente profissionais ali, espetores de bátio, para estar acompanhando essas crianças, estar fazendo ali todas as medidas de biossegurança. Então, nós estamos cobrando isso para que o governo possa agilizar a contratação desses profissionais. Ótimo, deputado. Eu acho que é o caminho. É inevitável. Realmente, muitas crianças e adolescentes não têm acesso à internet de qualidade. Tem dificuldade de acompanhar as aulas online. As aulas online são mais estressantes. A gente que está em home office sabe o quanto é difícil você manter a atenção duas horas numa reunião online. É muito mais complicado do que presencialmente. Eu queria pedir para o senhor, a gente está caminhando aqui para o final da entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho das emendas parlamentares e qual que é a perspectiva agora para o PPA, LDO, passando no momento de planejamento dos próximos anos. Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais, pensando um pouquinho nisso, nessa perspectiva de PPA, LDO, que vem por aí. Olha, Cláudio, a minha bandeira é a educação. Eu defendo muito a educação porque acredito que é a única, conforme eu já falei, a única ferramenta de diminuir a desigualdade social no estado de Mato Grosso. Mas, nesse momento de pandemia, nós temos destinado as emendas muito para a área da saúde e é as emendas que o governo tem priorizado também para fazer o pagamento. Então, assim, a gente tem ajudado muito os municípios com a destinação de emendas. Estivemos recentemente lá em Querência, fazendo a entrega de uma ambulância. Estivemos em Pochorel, fazendo a entrega de um ônibus para transporte dos pacientes que se deslocam para a capital e até para outros estados. A gente tem feito entrega de emendas na área da saúde em todas as regiões. Todas, todas, todas. Agora, em Vila Bela, vamos lá iniciar um posto de saúde dentro de uma comunidade rural. Temos outras emendas aqui na região sudeste, na região sul, na região norte, lá no município de Colíder. Então, assim, a gente tem trabalhado em todas as regiões do nosso estado. Lutamos muito para o governo implantar as UTIs para atender a nossa população com Covid. A Assembleia tem feito um trabalho magnífico de retornar, de devolver o do Odéssimo para investimento na área da saúde, na área social. Conseguimos implantar o Corujão através da mesa diretora aí em Cuiabá e também para o interior, que é o caso aqui de Rondonópolis, que também recebeu o nosso Corujão para agilizar a vacinação de toda a população. Então, é um grande avanço. Então, eu acredito que nessa discussão do PPA, da LDO, que nós já estamos discutindo, e do PPA, nós precisamos de priorizar as ações sociais. Conforme eu falei, se investiu muito na infraestrutura e é fundamental que a nossa matriz econômica é voltada para a produção agrícola, para a logística. Nós precisamos também de priorizar, nesse PPA, que é o planejamento para os próximos quatro anos, duas, três áreas importantes. Eu quero aqui, primeiro, priorizar a educação. Acho que o nosso grande desafio para os próximos anos é a educação. Não adianta falar que o Mato Grosso é o maior produtor de soja, de milho, de algodão, tem o maior rebanho bovindo do Brasil. É muito bonito falar isso. E, do outro lado, falar que nós estamos aí nas últimas colocações da educação. Então, é vergonhoso para todos nós. Então, tem que priorizar a educação na discussão do PPA. A educação, o social, o social não é preciso priorizar. Nós que moramos nas grandes estados, em casa de Rondonópolis e Cuiabá, a situação não é tão crítica, conforme nós estamos vendo os municípios menores. Então, nós precisamos ter políticas mais enérgicas na área social e continuar trabalhando. A logística, que é fundamental, e a questão da saúde, esse pós-pandemia. Nós precisamos de pensar nessa questão, como que nós vamos se adaptar nesse pós-pandemia. Então, essas quatro áreas aí, sem sombra de dúvida, tem que ser prioridade, tanto no LDO, que nós estamos discutindo agora, como no plano plurianual do nosso PPA para os próximos quatro anos. Graças, deputado. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Graças a você, que nos acompanha, e sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins educativos, que a gente faz aqui, a levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê ao meio-dia, às cinco da tarde, às nove e meia da noite, e também no YouTube, youtube.com.br tv.assembleia.mt. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho